Morro a cruz do céu Deus vai na frente e abriu os caminhos Sembrando as correntes, tirando os espinhos Ordenar os anjos pra continuar Ele abre a porta pra ninguém mais puxar Ele trabalha pra viver, ele confia Caminha contigo, de noite a de dia Beija-se as mãos, tua festa chegou Tua festa a cantar com muito louvor 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 O que a gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele está em silêncio É porque Ele está trabalhando Basta somente respirar O que Deus está fazendo Quando Ele está em silêncio O que Deus está em silêncio Com muito louvor Com muito louvor O que Deus está fazendo O que Deus está fazendo Quando Ele está em silêncio Com muito louvor Seu horror invadido no céu Depois dos seus nomes Eu não entendo alguém em riscamento Rebrançando o rei, tirando o ser pior Vou pegar os anjos pra contigo lutar Ele é a minha forma pra me desistirar Desde a hora que eu me encontrei É caminho contigo, te gosto de ti Eu lembro que a presença do nosso Talvez não chegou Não vai se levantar Como foi teu amor 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 Amém.